Cristo veio e sempre eu serei Ele é o Estado, mas só a Ele ouvirei Cristo me salvou e me perdoou Como eu sei a Ele entrego, servo dEle sou Como eu sei entrego a Cristo, sempre a Ele amarei Cristo é o Pastor Celeste e me encarei Cristo me salvou e me perdoou Como eu sei a Ele entrego, servo dEle sou Como eu sei entrego a Cristo, perto dEle quero estar Seu poder é infinito, para glória me levar Cristo me salvou e me perdoou Como eu sei a Ele entrego, servo dEle sou Como eu sei a Ele entrego Eu sei a Ele entrego Eu sei a Ele entrego Você pode ser a Ele entrego Eu sei a Ele entrego Boa noite.